Eu quero que escreva o nome na sua agenda Esqueçam o meu telefone, não me liguem mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu pé quando os seus amores não me satisfaz Não sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Não sei de curar a sua bolsa quando você não se sentia feliz Por isso não é que decidir o meu telefone voltar Você vai descansar as redes, telefone mundo não pode chamar Não sei de curar a sua bolsa Não sei de curar a sua bolsa